A Bracol Revestimentos promoveu um coquetel para mostrar aos profissionais de arquitetura e decoração todas as novidades do seu showroom. Confira! Olá pessoal, nosso quadro Day A Decoração Arquitetura está de volta. Hoje nós estamos aqui na Bracol Revestimentos, essa loja maravilhosa aqui da Edson Ramalho, que hoje deu uma repaginada aqui nesse espaço, aqui nesse showroom. E o responsável, já vou iniciar com ele, foi o arquiteto João Braz, que é amicíssimo aqui da proprietária da Gerlane. E você hoje praticamente está assim, feliz da vida, que muitos arquitetos estão parabenizando você pela nova releitura. Como foi essa ideia que vocês tiveram para criar essa, como é que eu posso chamar, essa nova loja Bracol agora? Eu acho que revitalizar o espaço, trazer uma concepção nova para o espaço já existente e delimitar essas áreas em função das marcas que ela representa. Então criar o espaço da Adunia, da Porcelanosa, junto com a inserir as vegetações, a natureza dentro da loja. Eu notei, muitas plantas. Exatamente. E se você perceber, cada vez mais, isso tem sido colocado nos espaços internos, um resgate à natureza dentro dos espaços. Então percebe como ela humaniza mais todo esse lugar. E foi essa a ideia de que essas estruturas se apoiam nas colunas e colocar essa vegetação no ambiente interno da loja. Vocês escolheram praticamente, acho que foram umas cinco marcas que mais se destacam aqui na loja. E você criou justamente, com essas cinco marcas, criou esses espaços, esses nichos que você chamou também, onde elas se destacam. Então, por coincidência, o espaço da Portinari se encaixou perfeitamente no que era uma concepção inicial do projeto, que chegou após a concepção. E foi muito legal como isso somou. Então, nesse aí, inserimos a Dune, a Porcelanosa, a Castellato também, que ela passa a representar. Então, acho que foi uma soma de valores, tanto das marcas que representam, como do próprio espaço novo que a gente conseguiu colocar. Parabéns, João Braz. Que bom lhe rever, fazia tempo. Também. E o prazer também é meu. É isso aí, gente. Nós vamos agora circular e mostrar para vocês aqui como está a nova Bracol, depois da repaginada do nosso João Braz. E aqui no coquetel da Bracol, revestimentos, encontra Cláudia Trombetta, que é representante da cerâmica Portinari aqui na Paraíba. E aqui na Bracol, a Portinari está com um espaço bem diferenciado, né, de apresentação dos produtos. Exatamente. É um novo conceito de showroom das lojas Concept, onde você pode encontrar com muita facilidade todos os produtos, os lançamentos. Agora tivemos a Feira da Imostra, e você já encontra os lançamentos aqui no showroom. No mesmo período em que você poderia estar visitando a Feira de Milão, você vai ter os mesmos produtos disponíveis aqui no showroom da Bracol. Nossa. Então, arquiteto que adora novidade, né, e pode chegar aqui e encontrar todas essas novidades já em primeira mão, nesse espaço que eu soube que é similar ao que tem em São Paulo, não é isso? Exatamente. Na Avenida Brasil, nós temos um showroom, que é um showroom modelo, que é justamente o mesmo layout que você vai encontrar. É um layout facilitador. Os arquitetos, com muita facilidade, vão conseguir fazer as especificações dele através desse novo conceito de showroom. É um layout muito claro, muito limpo, muito clean, que é o novo layout, que a Portinari apresenta em todos os estados, que é o mesmo layout que você me questionou, que é o da Avenida Brasil de São Paulo. Então, é isso aí, pessoal. Entenderam? Aqui nesse novo showroom aqui da Bracol tem esse espaço da Portinari. O cliente pode vir direto, vir com o seu arquiteto, os dois aí que chegarem aqui vão realmente fazer uma festa, porque tem muita opção de novidades e pisos Portinari. Obrigado, Cláudia. Obrigada a você. Todos os vendedores, a equipe está preparada para receber isso. É isso aí. Está só começando aqui o coquetel da Bracol, revestimentos com muitas novidades. Catiana Guimarães, arquiteta super reconhecida aqui no mercado. E hoje ficou encantada quando chegou aqui na Bracol, revestimentos, que viu a loja totalmente modificada, né? Está maravilhosa a loja. E fica fácil de você achar os produtos desejados, porque eles setorizaram. Eles colocaram as cinco grandes marcas que estão trabalhando, tipo Portinari, Porcelanosa, Dune, Castellato. Então, assim, você tem, além de um mix excelente, você também tem essa facilidade de você poder interpretar cada marca com toda a sua gama de produtos muito facilmente. Ficou maravilhoso. E outra coisa que eu achei interessante, você vem aqui para o seu cliente, fica muito mais fácil você apresentar os produtos, né? Está tudo assim muito fácil mesmo de você apresentar as variedades que a loja oferece, né? E isso, a gente, assim, centralizando como é o que está acontecendo aqui, né? A gente facilita a escolha. Porque o cliente, às vezes, a gente quer, por exemplo, um piso de uma determinada marca, mas a gente quer trabalhar com algum detalhe, por exemplo, da Dune e tal. Então, você vindo aqui, você tem essa liberdade de escolher tudo num só lugar. Isso fica incrível para a gente que é arquiteta e para o cliente também. Cada vez mais a gente tem menos tempo. O trânsito, cada vez mais maluco. Então, isso, assim, vem só a facilitar mesmo. E eu fiquei encantada com esse showroom, né? Especialmente aí da Portinari, pelo fato dele ser meio que, né? Exclusivo aqui e ele só tem esse tipo de apresentação em São Paulo. Nossa, gente! E assim, você consegue ver tanto o postelanato de pé, porque a luz interfere bastante, né? Você sabe que existe um jogo de sombra, luz e tudo e muda, inclusive, a tonalidade visual do produto. E aí a gente consegue virar e enxergar ele perfeitamente, como o piso. Isso é maravilhoso. Tá vendo? É porque você gosta de entrevistar a Catiana, porque a Catiana dá uma aula, né? Quando a gente entrevista, porque realmente é uma profissional, né? Que está no mercado há muitos anos e sabe o que fala. Oh, muito obrigada pelas palavras. Que bom! Então, a gente vai circular aqui pelo novo showroom aqui da Bracol e mostrar mais novidades, né? Porque tem muita coisa, né, Catiana? Bastante, gente! Venha conferir, porque está valendo a pena, tá? Que tanto o ambiente está maravilhoso, muito bonito, muito bem diagramado, como também os produtos são de excelência. Valeu! Obrigado, viu? Bom te ver! Obrigado! Germana Parentes, arquiteta super renomada aqui na cidade, também presente aqui no coquetel da Bracol Revestimentos, nessa nova repaginada que a loja deu. O que você achou? A loja ficou magnífica, a exposição dos produtos também ficou muito boa, de fácil acesso, né? E adorei ver as tendências, o que tem de novidade aqui na loja. Foi excelente! Eu soube que você, inclusive, é uma cliente aqui da Bracol já há muito tempo e tem características que você elogia muito, né? A questão de entrega, de prazo. Explica pra mim! Eu trabalho com muita frequência aqui com a Bracol. Eles têm uma variedade de produtos muito grande, boas marcas e, além de tudo, eles têm muito produto à pronta entrega. Então, isso hoje é fundamental. Muitas vezes o cliente tem uma necessidade, a pressa muito grande e daqui que esperem esses produtos chegarem, isso termina sendo uma dificuldade. E aí, quando você tem algo já à pronta entrega, isso facilita muito. Mas, além disso, tem uma característica também que eu admiro muito aqui na loja, que é, mesmo quando eles não têm o produto à pronta entrega, eles cumprem o prazo de entrega, assim. Eles são muito pontuais. Então, isso também facilita muito o trabalho do arquiteto e, consequentemente, agrada a todos os clientes. É isso aí. Germana, muito bom te ver, viu? Prazer em que isso, filho. E eu termino aqui com a Germana, essa arquiteta super profissional, o nosso quadro DIA, Decoração e Arquitetura. Nos veremos no próximo encontro. Tchau, tchau! Parabéns a toda a equipe da Bracol Revestimentos. Uma noite realmente maravilhosa. E no próximo bloco, um leilão aí, realmente, pra ajudar quem precisa. E no próximo bloco, um leilão aí, realmente, pra ajudar quem precisa.